Antes desse domingo, pelo NBB e começa o jogo! Subiu a bola! Já a gente passa aqui os jogos desse domingo, jogos importantes pra classificação. Olha o Crescense, toca a música! O maestro do basquetebol do Flamengo levou um toco, hein? Levou um toco e não teve conversa. Pra cima, o Pedro, paz picada, agora vai, agora foi! Vamos para o Flamengo. Olivinha, bonito drible, partiu pra dentro. Na bandeja! São 10 jogos que o Flamengo não perde. Ih, na mão grande! Roubou bonito o Balbi, foi pra cima pra tirar onda! Vai rodando o Pedro, gira bonito, faz o que quer o Pedro e consegue uma cesta espetacular pra Brasília! O público melhorou bastante depois do início do jogo. Aí o Rafa Moreira, de 3, de 3! Toca a música pra Brasília! A bola continua quicando, Davi, Marquinhos. Crack de bola, infiltrou e larga! Tomou uma forma hoje não, hein? E aí vai avançando o Rafa, vem na bandeja, larga e manda pra dentro. Olha o passo do Nezinho, Olivinha recupera. Parte e acelera, Marquinhos controlou a bola, largou! Espera a chegada do Davi, Marquinhos abre o jogo, Olivinha toca a música! Impressionante que vai conseguir no Flamengo, Nezinho, de 3! Toca a música pra Brasília! Aí o Dereck, Dereck pro Rafa Mineiro, Balbi, Balbi, Balbi! O Nezinho, agora abriu tudo, hein? Tenta e consegue o Pedro! Classificação, apresentação do Álvaro Loureiro e depois Real Madrid e Barcelona! Nezinho segurou, de 3, de 3, de 3! Toma cedo com o Nezinho! Eita, coisa linda, que passe bonito do Nezinho! O Rafa Moreira! Vai pra cima o Maestro! Controla o jogo argentino, de 3! Com o Varejão, segura a bola, prende, inverte, Jonathan! Arremessa e toca! Como seu treinador, o Flamengo, na época que tinha Oscar Schmidt e um grande time, sexta de 3! Corinthians e Minas, esses seriam os playoffs! Eita, olha o Jonathan! Voltou pro Gui, tá de muito longe, vai estourar o tempo, recebeu o Ronald, livrinho, livrinho! E a arbitragem pegou a falta no Ronald! Pedro de 3! 72 a 43, Marquinhos, falta! Falta do Pedro e valeu a sexta, hein? Tá garantido de, de repente, descansar o Varejão, o Balbi, colocar os outros atletas! Não, ó, pelo visto, não, pelo visto, ó, eles querem, é jogo! E o Brasília segurando, o Dereck tenta atrapalhar ali o Marcelão, passe picado, veio de trás, o Rafa! Boa sexta, boa combinação! Aí, segurando, partindo com a bola, Brasília na mão grande, Dereck roubou, levou e fez! É, não vai ser simples assim, não, tem razão, Mortari! Crescense, que que é isso? Um absurdo de jogada, Crescense Nesbitt! Crescense, de irmão em irmão, Olivinha! É, valeu a sexta? Valeu! Valeu a sexta do Olivinha aí, é falta nele! Pro torcedor rubro-negro explodir em emoção, olha o Olivinha aí! É, valeu a sexta do Olivinha aí!